Música Essa é a Pedra do Letreiro, que fica aqui próxima à cidade Batalha Piauí. É uma pedra muito bonita, conhecida como Pedra do Letreiro, por quê? Que contém pinturas rupestres. Agora, como não houve a preservação do espaço da pedra, as pinturas estão se deteriorando por falta de preservação. Mas é uma pedra, é um lugar que vale a pena você vir conhecer. Música 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 Música